E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai para a questão do número 30, já está no finalzinho aí, né? Das 39, são 39 questões, então a gente está na 30, que fala aí do cubo de 0,2. Ou seja, a gente vai trabalhar aqui com potenciação, a sua forma clássica também, onde a gente tem aqui 0,2, ele quer o cubo de 0,2, a gente sabe que o cubo de 0,2 é 0,2 elevado a 3. Uma forma interessante e rápida de se resolver isso aqui é transformar esse número decimal em uma fração. A gente sabe que 0,2 é 2 dividido por 10. Como a gente tem uma casa decimal, a gente coloca sobre 10, que tem apenas um zero. Se tivesse duas casas decimais, seria por 100 e assim sucessivamente. Então, tudo isso, pessoal, está elevado a 3. E olha só como fica rápido resolver esse tipo de conta. 2 elevado a 3 é 8 e 10 elevado a 3 daria 1.000. Então, observe que agora a gente tem 3 zeros. Então, esse 8 aqui, antes dele, a gente vai ter, depois da vírgula, a gente vai ter 3 casas decimais. Então, 8 dividido por 1.000, nada mais é que 0,1, 2 e o próprio 8, 3 casas decimais. Então, 0,008. Vamos ver se a resposta está correta. O resultado aí seria a letra C, 0,008, como a gente previa. Beleza? Então, show de bola. A gente vai agora para a questão 31. Fica aí.